Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda nesse vídeo que falaremos sobre notícia. Pensar na linguagem jornalística é pensar em múltiplos gêneros textuais. Você já parou para pensar na linguagem jornalística? Em quais tipos de texto você encontra em um jornal? Seja ele impresso ou seja um site jornalístico na internet? Já prestou atenção nisso? Já folheou um jornal? Já identificou ali os cadernos? Como que eles direcionam os assuntos de acordo com os cadernos? O que aparece na primeira capa do jornal? Na primeira página, na capa do jornal? Então vamos lá. Olha, eu trouxe para você então alguns gêneros que aparecem ali no jornal. Então a gente tem a notícia em si, a reportagem, tá? Vamos ver também lá que aparecem os classificados. O que são os classificados? São aquelas partes, aquela parte do jornal em que aparecem aquilo que está sendo vendido, seja carro, seja casa, ou seja, seja automóvel, seja imóvel, oportunidade de emprego. Então, dependendo do objetivo da pessoa que está lendo esse jornal, ela vai direto nesse caderno, tá? A gente vai contar também com entrevistas que também estão presentes nos jornais, que são aquelas entrevistas que são feitas sobre um dado assunto, com uma pessoa que tem autoridade para responder sobre ele, ou então alguém que tenha vivido alguma situação e por isso possa responder sobre ela. Os editoriais, os artigos de opinião. O artigo de opinião vai ser então ali a posição de alguém sobre algum assunto, né? Algum tema mais especificamente e essa pessoa então vai dar ali a opinião dela, vai argumentar a respeito de uma opinião, de uma tese que ela tem sobre esse tema, para tentar te convencer, para tentar convencer o leitor sobre essa tese. A gente vai ter então a parte ali do jornal que vai apresentar as tiras, a crônica, pode ser que apareça ou não em um jornal, também vai aparecer em revista, a charge e o horóscopo. Então, teremos isso concentrado em um dos cadernos do jornal. Vamos às características da notícia. Por que será que a professora colocou esse planeta Terra ali? Porque a notícia, ela é sobre fatos que acontecem no dia a dia e que podem ser fatos que estão acontecendo, não só na nossa localidade, não só no nosso país, como em qualquer lugar do mundo, né? O objetivo da notícia então é o que? Informar, é passar uma informação sobre um assunto. Além disso, a linguagem, ela vai ser formal, clara e objetiva. Por que que essa linguagem vai ser formal, clara e objetiva? Porque existe um público leitor dessa notícia, então ela é feita, direcionada a esse público. Porém, a intenção sempre é de que o maior número de pessoas possível possa ler essa notícia. Então, se a linguagem for clara e objetiva, mais pessoas poderão ler e compreender esse texto e, quem sabe, voltar a ler outras notícias desse mesmo jornal. Textos com título principal e auxiliar, então título principal vem em letra maior, que é o que a gente chama de manchete. E aí, então, a gente tem o auxiliar, que também é chamado de linha fina, ele complementa a ideia da manchete. Textos em terceira pessoa, por quê? Porque a notícia, ela vai te passar uma informação de maneira impessoal. Então, a gente não vai ver ali na notícia a opinião do repórter, do jornalista. O discurso vai ser indireto, a notícia, eu já falei que vai ser sobre fatos reais, atuais, do cotidiano, que eu chamei de dia a dia, e a fonte deve ser confiável na qual se pode crer. Então, a gente vai ter essas informações trazidas a partir de uma fonte. Partes da notícia. Então, quais são as partes da notícia? Eu já falei um pouquinho pra você aqui sobre isso, mas vamos lá. Manchete, o título que vem logo depois da manchete, o título não, o texto logo depois da manchete, o subtítulo. O lead, que vai conter algumas informações muito importantes da notícia. Pode ser que apresente o quê, o onde, o quando, o quem e o como. e o corpo do texto e o desfecho. Essas são informações que vão estar ali na notícia. Nesse vídeo, nós falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau, tchau!